Louvão lindo aí, pra você gostar do vídeo aí, curte aí, não só vê, mas curte nós, segue nós, no YouTube, no Instagram, se tem que gostar, faz um valeu, abaixa o vídeo aí. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo. A vontade era sair dali, o inimigo fez de tudo, pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, que me cedeu a mão, para me ajudar. Vai! Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, se tudo está perdido, não aparece um amigo, que tem a pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi uma voz falando, dizendo assim. Não temas, eu estou contigo, sou eu seu amigo, e vim te ajudar.